O Bento vai cair a melhor arma do jogo pra mim, vai cair uma partilha da like e se inscreve no canal. Bento, a gente pegou dois defaults. Não tem problema, olha o nome deles, o nome deles parece ser de pro. O nome deles, só um nome. Eu vou pegar uma metalhadora dessa vez. Minha palco, eu pego uma arma normal. Ó, uma shot. Mano, não dá pra matar com uma sniper. Mano, vai cair, vai cair uma, vai cair... Nossa, vai cair a melhor arma do jogo pra mim, vai cair um godo. Pra mim não, vou pegar uma shot. Ó, vou mover, vou mover o que que vai... Rádio FM. FM, meu Deus. Se a gente continuar, a gente... Vai pro canalzinho. Passa a sua seleção. Ah não, mano, de novo não, cara, tá bom. Não vou me mexer não, Luca. Deixa assim. Ô, Luca. Ô, Luca. Você vai ficar nesse bate-papo. Eu peguei também. Você vai ficar nesse bate-papo, Luca. Tá bom, vai. Não é tão bom. Vamos pra ver se os caras... Então eu vou ver se os caras tem microfone, tá? Não, eu vou com você, vai. Não, eu vou com você, não. Eu já estou com o que fazer. Eu não sei. Luka? P***! P***h! Não tem microfone, não tem microfone, olha a voz. Um tá usando mira. Mano, é, um tá usando mira, tá longe. Tá longe, tá longe. Ah, mano, já tinha uma parede, pelo menos. Agora é só matar. Dei 37. Matei, 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 matei um aqui nos outros. Ai, caralho. Dei 33, dei 33. até matei matei eu eu ia pegar ele por costa mas tudo bem ah o cara fica fazendo mina cara aonde ele tá ah mano pega por costa também e cadê o nosso time também cadê o nosso time pra ajudar nosso time tomou eles eu tinha sempre uma bosta tinha uma zarata os caras ruins eu peguei eu peguei é muito forte 32 agora eu mato vermelhinho 1 tem uma mina aqui ele deve saber usar mina ai eu mato ele ali ó eu ajudo tem uma mina aqui cuidado tem mina ele deve saber usar mina ai eu dei 66 boa não mexe a gente vai dar essa merda aqui vamo ajudar a nossa galera cara aqui dei muito matei matei vamo ver essa porra bom nosso amigo matou desculpa ah não tem 15 falta pouco mas ai a gente tem mais um minuto o cara me matou de pistola ah velho a gente tem que fazer 6 kills e não morrer no mundo tem uma pistola no ataque fedido vai matar a minha vai atacar a minha na casa do caralho eu vou matar eles por tais eu vou matar um por tais ai ai mano o cara me salvou muito valeu o cara me salvou muito agora ninguém mora tem que ir atrás de você ali atrás de você ali atrás de você o cara me salvou os caras estão voando os caras estão voando matei 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 boa caralho falta um ponto ninguém morre ninguém morre o cara morreu 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 no ultimo segundo o cara morreu no ultimo segundo o cara morreu no ultimo segundo Se a gente ganhar a rodada, a gente vai pra próxima e essas coisas? Sim. Mano, a gente tem que ganhar. A gente não ganha, só cai pro cara ruim. Calma, a gente consegue. Olha, tudo a coisa que eu fiz rapidinho. Ah, não dá mais. Vai, dá conta aí. Eu e você, a gente foi de metade das coisas. Vai, dá conta aí. O cara não ganhou. Luquinha, dá conta. Mano, o cara não ganhou no último segundo. A gente ia virar. Tinha que fazer uma virada épica. Eu tinha matado. Eu tinha matado. Eu matei aquele que tava matando geral. Eu tava vinte e quatro, vinte e três. Aí no último segundo o cara morreu. É, mano. Eu tava olhando pra ele. Eu ia ter feito uma base. Eu fiz até uma base pra ajudar. Tipo, se a gente ganhar, a gente vai pra próxima. Bora ganhar agora, vai. Vamos ganhar. Nosso time vai ter que ser bom, pelo menos. Não, nosso time não ia com a gente, basicamente. A gente, tipo, ficava no canto do outro lado do mapa, basicamente. A gente tava fazendo uma virada. Só que o outro, um esperto, não conseguiu matar um. Que tava geral em volta dele. E nos bem, legelântico. A gente consegue agora. Vai, Luca. Depois bora jogar criativo, o mapa no criativo. Eu quero jogar o Death Rando Flakes. Qual é esse tem? É meio que tem vários obstáculos, tem várias fases. Eles tem que passar. Ah, não. É um fases assim difícil. Não, não. Não, não. Não, não. Isso sempre foi chato pra mim. Tomara que o nosso squad seja bom. Vai, 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 pessoas. Olha o que vai cair pra mim. Quanto mais? Boa. Tá, tudo bem. Dá pra cair. Esse Killer Boy, o nome dele parece ser de bom. É, parece. E o Mercuro também o nome dos dois. É W, Y, T, então. Pode ser YouTube. É. Então, geralmente, YouTube era bom. É. Vai, foco, cara. Foco. Precisamos ganhar essa coisa. Vai, time. Vai. Ah, isso dá muita M. Acho que eu não vou de escopeta, não. Dessa vez, acho que eu não vou de escopeta, não. Ah, ele tá fazendo... Ele é youtuber. Ele é youtuber. Que isso, youtuber? Vai salvar muito, né? É sério. Não, tipo, ele é que nem você. Ele tem poucos inscritos. Eu vou falar. Fala aí. Fala aí. Ah, eu tenho que ir no gelo direto. Sai correndo. Ele é youtuber, de verdade, Luca? Sim. Meu Deus. Você se pula na pontinha. Ó, vai, vai pra canal de jogo. YouTube, ajuda a gente. Porra, ali, ó. Ali, ó. Já vou ver ter bala. Não sei disso. Batei, otário. Calma. Atira. Já atira sem dó. Mata aquele bananão. Mata aquele bananão. Ajuda. Boa time, caramba. Aqui tá muito bom. Meu Deus, time. Meu Deus. Ai, ai. Bora matar. Bá, leal, otário. Matei geral. Eu sou muito um matador com essa arma. Matei geral. Matei. Meu Deus, ele tá fazendo live, cara. Que isso? Tá numa live também, Robin. Não, notário. Sim, ele tá fazendo live. Tá num vídeo. Ele tem pouco inscrito, tá ligado? Mas ele tá fazendo live. Ai, ai. Oh, yeah. Mano, quase que eu matei uma picareta. Eu vou botar na live dele. Vai lá. Caraca, que bravo, velho. Mas primeiro a gente tem que matar um. Ele é o default. Default é o... Oh, não tá maluco. Pô, meu. Não dá pra nos direitos. Vou ajudar, vou ajudar, real. É, sou eu, velho. É, eu, eu, eu. Ah, não, mano. Me mataram. Ele faz live. Caraca, velho. Ah, mano. Calma, vamos focar. Vamos focar pra ganhar. Cadê? Tá. Vou te ajudar, Luca. Eu recuperamos ela aqui. Vou matar ela. Matei. Pode ajudar, Luca? Oh, a time, caramba. Estamos jogando muito. Porra. Ai, ai. Que isso, mano? O nosso time todo morreu? Não, vai, time. Vai. Caraca, velho. Eu entrei com ele. Que cagado. É, mano. Quantos inscritos ele tem? Ele, ele, ele tá quase nos cem. Quase nos cem. Tá lá em cima, um. Cuidei nele. Ah, ah, uh. Salvei muito, cara. Boa, time. Meu Deus. Jogamos muito, meu irmão. Vai, time. Dura. A gente não pode morrer. Vai, time. Vai. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar pra conseguir cuidar. Pra não garantir a nossa... Ah, não, mano. Matou por costa. Time, não. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Mata um. Mata um. Vem aqui. Onde eu tô? Não morre, Deus. Eu não morro. Ai, meu Deus. Morri. Mas eu revelei o lugar e matei um. Vai, time. Vai. Estão lá. Na monte. Vai, time. Vai. Mata ele. Mata ele. Não. Tem uma. Tem uma. Tem outra. Vamos ver pra esse outro. Não. Jogamos muito. Perdemos? Porque eu já vou. Não, quero outra, mano. Quero outra, quero outra. Jogamos muito. Quero outra. Bora de novo. Que isso, mano. Jogamos muito. A gente só morreu por... Vai, bora, bora, Luca. Luca, bora. Luca. 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 Luca subiu, gente. Eu já volto. Pê. Espera o Luca. Luca, Luca. Dá ponto, Luca. Belton, volta pro lobby. Volta pro lobby. Não, dá ponto aí, cara. Bora aí de novo. A última do vídeo, vai. Não, não, não. Eu já voltei, Belton. Tá bom. Mas a gente vai jogar isso. A gente vai jogar isso. Vamos jogar a Kiratina. Eu quero jogar a Kiratina. Eu quero tentar ganhar uma, pelo menos. Não. Por favor. Tá bom. A gente já encontrou um YouTuber.